Eu sou Mostra Revestimenta, nesta edição com a arquiteta Carla Arigon-Philippe. Eu sou Revestimenta Coffee Place. Olha que barato, né? Que lindo, hein? Que lindo! Foi um convite delicioso. O espaço é o primeiro espaço que a gente olha. Sempre me chama tanta atenção, porque a loja é comprida. E a gente, quando a porta ali, né? Logo que a gente chega, a gente olha aquela parede imensa, aquele pé direito duplo. E eu sempre achei aquilo fantástico. Então, esse ano, quando vocês me convidaram para fazer a mostra, eu achei um xodó fazer esse ambiente. E eu quis usar esse monocromático todo nesse revestimento amadeirado, que é um sucesso. Muitos clientes meus acabaram usando, porque ele não é uma madeira lisa, como a gente está acostumado. O gostoso é isso, né? Ele tem relevo e dá um toque diferente. A gente está acostumado com os amadeirados, mas quando você vê esses amadeirados com um conceito novo, diferente, você tem um olho clínico, né? É, lindo, lindo. E eu acho que esses momentos de mostra são para a gente experimentar, né? Toda vez que eu entro em uma mostra, eu quero experimentar uma novidade, uma coisa diferente que eu nunca tinha usado. E o revestimento de madeira com relevo era uma coisa que eu ainda tinha as minhas dúvidas, porque eu acho que para a gente usar uma coisa que é uma releitura da indústria, para a gente, precisa ser muito fiel. E no caso dessa madeira, era uma extravagância. A gente não tem uma madeira verdadeira que faça isso, né? É mais complexo. E então foi uma alegria poder experimentar, que esse momento mostra é de experimentar, e conseguir um resultado tão diferente com essa iluminação toda, que é daqui também. Aliás, a iluminação é um, na verdade, um design à parte, né? Então, a conversa ficou tão integrada, tão divertida, criou um movimento no painel todo. A Viviane aceitou a loucura de eu fazer o painel todo, um escândalo. E essa coisa divertida das luminárias de vários tamanhos e em várias posições, todas elas criando esse movimento de luz, né? Que eu sou apaixonada por iluminação, não consigo misturar, não misturar as coisas. E estando tudo na mesma loja, foi muito fácil da gente poder fazer essa integração, descobrir como é que era para embutir essas peças, para conseguir o resultado que eu queria, porque tudo trabalha junto. Então, foi uma obra muito fácil, apesar do tamanho dela. E de ser um espaço funcional, né? Funcional, exatamente. Esse é o grande desafio. É um desafio danado, porque não pode parar de servir bolo, café, né? Que a gente adora. Mas a gente conseguiu fazer num tempo muito ágil, com muita agilidade. E conseguiu um resultado aí, que me deixou muito feliz. Aquele painel que você usa, que é o marmorizado. Uau! Uau! Um metro e meio por um metro e meio são as placas, né? Como nós temos um pé direito alto, ele dá um realce impressionante. É demais. Aquela peça tem uma realidade nela e tem que ser um colocador muito bom. Eu tenho uma mão de obra sensacional, Fernando. Se você olhar, a pedra está niveladíssima, uma peça inteira. Eu quis colocar lá no alto, no pé direito duplo, a quatro metros e meio de altura, uma peça de um metro e meio, né? Mas ninguém brigou comigo. E colocaram a peça. Ela chama muita atenção, porque o contraste dela é uma sofisticação danada. Num contraste com as outras peças todas iluminadas, na madeira, que é super natural, super despojada. Então, eu acho que isso valorizou mais ainda a peça, né? Sem dúvida. E a gente, aí novamente, é o olhar do profissional que a gente gosta de chamar a atenção, né? Porque a gente vê muita coisa, né? Muitas peças na loja, o cliente mesmo às vezes sente isso, né? Uma variedade enorme. Mas tem que ter um olhar, né? Para conseguir entender que esse marmorizado com a madeira dá esse charme todo, a pontuação com a iluminação e você vem e explode com aquele pendente, simplesmente artesanal, maravilhoso que fecha. É, aquilo que foi o presente, que a gente estava folheando o catálogo. Eu falei, posso escolher esse? Ela falou, pode escolher o qual você quiser. Eu falei, mas tá, isso aqui é um absurdo. É uma peça toda trabalhada no cobre, né? Não é simplesmente um dourado, né? Uma peça que está muito atual, com a iluminação toda minúscula, uma iluminação pequenininha. Então você sente a potência da luz numa peça artesanal, muito elegante, que deu... É uma escultura, né? Que deu, deu todo, arrematou toda essa história e finalizou ali a parte de cima da bancada, valorizando demais o projeto. Duas cadeiras muito modernas, atualíssimas, contemporâneas, a Mastelite, design, novamente lá em taguiano, né? Maravilhosa. Muito legal, pontuadinho. Bom, e para finalizar, o decor não podia ser diferente, né? Essas peças de cristal, lugar dele. Exatamente. Uau. Gostoso, delicado, que eu acho que o projeto pedia isso, né? A gente veio já em toda essa leitura, cheio de detalhes, dessa delicadeza. Então você vê que são peças com pequenas poás, você vê que ela tem uma delicadeza mesmo que contrasta com essa coisa mais natural que a gente colocou nessa madeira toda. Então você entra ali, é um carinho, dá vontade de ficar ali comendo os docinhos, olhando os detalhes, um lugar muito gostoso. A fábrica de móveis santistas teve uma brincadeira interessante. Você precisou de duas prateleiras ali? Precisei. Como eles foram ágeis, né? Muito rápidos. Foi do dia para a noite que a gente resolveu que a gente queria as prateleiras flutuantes, né? E a gente teve que ter um cuidado danado, porque essa peça de um metro e meio por um metro e meio é uma peça delicada, fininha. Então todo mundo com medo da danada de furar a peça. Essa amostra tem um tempo absurdo da gente deixar tudo pronto e era um perigo, mas eles foram super cuidadosos, trataram com muito carinho cada parte, com muito cuidado, devagar, para poder... Então você vê a preocupação do profissional, não só com o trabalho dele, mas com todo o conjunto, com tudo que ele está fazendo. Então é especial demais. Perfeito. Segundo a participação da Carla, nossa amostra, pulou um aninho. A gente espera que os próximos a gente ponte sempre contigo, hein? Não, não pula não. Olha, o espaço é realmente encantador. Claro que nós temos a vitrine, mas quando você entra na loja, um ponto de destaque realmente é o nosso Coffee Place, o espaço para a gente relaxar, bateria equipada. Que sempre foi delicioso, né? A gente adora esse Coffee Place. Encantinho gostoso. Gostoso, que a gente para ali para conversar, começa o projeto ali, né? E aí depois segue pela loja. Bacana, perfeito. Carla, Lirão Felipe, eu sou Coffee Place, aqui na Mostra Revestimenta. Eu sou Mostra Revestimenta. Carla, adorei, é um prazer. A gente adora curtir o espaço, sempre se encantando. A gente vai descobrindo, não é? Vai. Cada aspecto que você cuidadosamente colocou ali. Obrigada, Cláudia, você é um querido. Gostei de saber disso. Obrigada. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma